A magia está nas tuas mãos! Vai sair da casca! Oh, que fofinho! Mas que som é este? O que será? Ah, mais um! São gêmeos! Um adora cantar E o outro adora dançar E brincam com o outro! Tão fofos! Mas que surpresa! Sim! Os novos etimals são gêmeos! Etimals Surprise, da Concentra Tchau!